O que temos pra hoje é saudade Sei que sabe, amor De a gente ficar junto ou dar um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Um ano depois da tragédia que provocou a morte do cantor Cristiano Araújo Os fãs se mantêm ainda mais unidos Entre eles, o assunto é saudade Boas lembranças e a gratidão pelo carinho e atenção Que o cantor demonstrava pelo público que o acompanhava nos shows Ele não saia de nenhum show sem atender nenhum fã Ele atendia todos os fãs A cumplicidade dele com todos os fãs Então hoje a gente só retribui o amor que ele deu pra gente Ele gostava mesmo dos fãs Ele tinha um prazer de atender bem os fãs dele Então pra mim o Cris se resumiu em humildade Depois da morte de Cristiano Araújo O número de fã clubes aumentou em todo o Brasil Pessoas de todas as idades fazem questão de lembrar não só das músicas Mas principalmente do jeito diferente com que Cristiano tratava os fãs Nos palcos e até em partidas de futebol como esta Cristiano Araújo conquistava todos Os cantores Diogo e De Luca Que conheceram Cristiano Araújo quando ele ainda era adolescente Confirmam Cristiano era mesmo diferente Além do talento na música Conquistava pelo jeito simples de lidar com as pessoas Excepcional Diferenciado totalmente Assim como a gente sempre dizia O Cris era uma pessoa que todo mundo tem uns problemas Mas ele conseguia guardar Eu acho que eu guardava só pra ele Porque senão ele via ele triste Sempre sorrindo Sempre brincando com todo mundo Apesar do sucesso que ele já estava Sempre tirava um tempo pros amigos Ele era totalmente diferenciado, o Cris É justamente essa junção de talento Com pessoa maravilhosa que o Cristiano foi E o Cristiano ele não conquistava só pelo talento que ele tinha Pelo cantor que ele era Que sem dúvida o maior cantor solo que o Brasil já teve Mas ele conquistava no tete a tete Ele conquistava não só o fã Mas conquistava a amizade Então era um carinho muito intenso Mais do que um carinho de fã Marcelo e Marco Aurélio são primos do cantor Eles lembram que Cristiano dava muito valor aos fãs e à família Nunca esqueceu o lado social, a família, os amigos Então esse diferencial que o Cristiano tinha É o que tornou esse mito aí Que a gente está com um ano aí Com a partida dele, enfim E as pessoas não esquecem E eu fico, sim, satisfeito do povo não esquecer dele Saber que gosta muito dele Até hoje é um amor verdadeiro Não é um amor falso Só o momento Cristiano Araújo conquistou fãs de todas as idades Líder do fã-clube, a Rocha com o Cris Mariana, de 17 anos Estampa na camiseta a foto que tirou com o cantor Ela teve contato com Cristiano Araújo Num jogo de futebol Ela foi em vários shows Depois acabou frequentando a casa da família do Cris Como ela chama Primeiro eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente No ensaio de show Depois estar na família, no futebol E sempre vendo o Cristiano fora dos palcos Chegou a ter contato com a família dele Sim, cheguei Ah, e a família dele Primeiro eu tive a oportunidade de conhecer por Facebook E depois fui aproximando Sabia onde morava, ia fazer uma visita Às vezes ele estava junto também Regina, que criou o fã-clube Loucas pelo Cheiro Era fã de Cristiano Araújo Mas foi a morte do filho dela que o aproximou do cantor A dor aproxima, então como eu senti essa dor Já pelo meu filho e pelo que o Cristiano transmitia Eu passei a amá-lo mais, a dedicar mais a ele, né? O amor por ele Mas como explicar sentimentos como dessa fã? Eliane Brandão, que está desempregada Largou tudo em Brasília E se mudou para a Goiânia Fez tatuagem no braço com o nome do cantor Nas costas, tatuou o rosto de Cristiano Araújo E as loucuras por causa do ídolo não param por aí E um mês após a morte do Cristiano Araújo Ela se mudou para a Goiânia Mas não bastou mudar para a Goiânia Digamos assim, para ficar mais perto da história do Cristiano Ela mudou para perto do cemitério E você estava me falando que todos os dias Você passa aqui próximo ao túmulo? Isso, todos os dias eu venho aqui Mas o porquê? Qual é a explicação? Qual é a lógica disso? Amor A explicação é só essa Amor e amor O que eu posso fazer por ele hoje é isso Então minha homenagem para ele é todos os dias eu venho aqui Passa aqui todo dia? Todo dia eu venho aqui, fico aqui Uma hora, duas horas Depois eu vou para casa A Eliane conheceu Foi no primeiro show do Cristiano Araújo Ainda em 2011 Quando ele nem tinha estourado ainda no Brasil inteiro Foi um show lá em Brasília? Isso, lá em Brasília, no Parque de Exposição Aí eu ouvi ele cantando Só que eu não sabia quem era Só ouvi a voz Aí eu fui lá ver de quem era aquela linda voz Só que eu não cheguei lá Era o Cristiano Mas naquele momento você já teve a empatia com o artista? Ou só depois que ele ficou famoso? Foi amor à primeira vista Para as pessoas que estão vendo agora Tipo assim, pensa Nossa, que exagero dessa menina Que exagero desses fãs Como explicar isso para as pessoas que estão de fora? Como explicar isso que vocês sentem por um artista? Amor a gente não explica, a gente sente Então a gente não explica o amor Não tem como explicar amor Além de conquistar uma legião de fãs pelo Brasil inteiro Cristiano Araújo também serviu como inspiração Para muitos artistas Que lutam pelo reconhecimento Os irmãos Ari e Alexandre Saíram de Belém, no estado do Pará Para lutar pelo sonho de vencer com a música Hoje, eles moram em Goiânia Mas foi em Brasília Que tiveram o primeiro contato Com o trabalho de Cristiano Araújo Quando o cantor ainda não havia ficado famoso A gente começou a ouvir o Cristiano O pessoal comentou aquela música Efeitos E a gente foi procurar saber, né? Para botar no repertório Ainda não era conhecido E a gente começou a conhecer através da internet Das redes sociais E acabou gostando também Assim como várias pessoas, vários artistas A primeira música que vocês tiveram contato Então foi Efeitos Justamente a música que começou A transformar a carreira do Cristiano Foi, foi essa Efeitos Foi a música pontapé inicial aí da história Faz ela para a gente aí E o Cristiano Araújo Ele continua influenciando muitas pessoas A Tati Sena, ela é de Campinas Interior de São Paulo Há pouco mais de um mês Ela se mudou aqui para Goiânia Em busca do sonho De realizar o sonho de ser uma cantora Canta há 10 anos Mas está batalhando para gravar CD Está querendo se encontrar na carreira Isso mesmo E não é fácil, né? Essa carreira tem muita concorrência É difícil, é difícil Os meninos estão aqui Eles sabem que não é fácil A gente conseguir a oportunidade Pessoas para estar investindo É, é, mas a gente não desiste, né? Como diz o Cris Nunca desista do seu sonho, né? Mas qual a influência do Cristiano Araújo Nessa carreira Nessa luta sua Por reconhecimento? Ah, ele era uma pessoa Tipo, é mais pelos ensinamentos dele mesmo É a humildade dele O carisma dele Então ele mostrava que a gente Para todos os lugares, né? Que ele passava Ele mostrava que a gente não pode desistir Daquilo que a gente tem vontade de fazer Então foi o que O que mais instigou a vir mesmo A continuar A não desistir E foi exatamente isso Qual é a música do Cristiano Que você canta Nas suas apresentações? Qual é aquela música Que marcou Ou que marca você? Caso Indefinido Vamos pedir até ajuda Do pessoal aqui, né? O fã-clube Os fãs aqui Do Cristiano Você vai cantar E o pessoal vai ajudar também Para a gente Mostrar também O seu talento E o que você veio Do interior de São Paulo Para tentar A carreira aqui em Goiânia Vamos lá Vamos lá Será que alguém Explica a nossa relação Um caso indefinido Mas rola paixão Adoro esse perigo Mexe demais comigo Mas não te tenho Em minhas mãos Se você quiser Podemos ser um caso Indefinido Ou nada mais Apenas bons amigos Namorar, casar, ter filhos Passar a vida inteira juntos Uou E vai saber Se um dia Seremos nós Nem um beijo Pra calar Nossa voz Um minuto Uma hora Não importa O tempo Se estamos Só Se você quiser Se você quiser A gente casa Ou namora A gente fica Ou enrola O que eu mais quero É que você me queira Se você quiser A gente casa Ou enrola A gente fica Ou enrola O que eu mais quero É que você me queira Oh